Começa hoje, em Campinas, no interior de São Paulo, o 13º simpósio da indústria de suplementos minerais realizado pela ASBRAN, a Associação Brasileira das Indústrias de Suplementação Mineral. Serão dois dias com palestras e workshops para tratar sobre inovação e conhecimento para o setor. A repórter Renata Afonso já está por lá e traz mais informações sobre este evento. Bom dia, Renata. Prazer em falar contigo novamente. Como está o andamento por aí? A movimentação já é grande? Bom dia, Fábio. Prazer é meu. O movimento está começando. Daqui a pouco, às 10 da manhã, tem uma reunião, uma reunião da diretora executiva da ASBRAN. O evento mesmo começa a partir das duas horas. Eu estou ao lado do Juliano Sabella, que é presidente da ASBRAN, conversa com a gente. Juliano, bom dia. Obrigada pela participação. O que é essa reunião de diretora executiva? É prestação de contas? Bom dia. É uma reunião onde a gente presta as contas do final do mandato, que se encerra agora em dezembro. Mas, como as nossas reuniões mensais, a gente fala muito de mercado, os números, e analisa como foram as vendas no setor no mês de outubro. Como é que foram as vendas? Vamos falar um pouquinho de mercado. Houve uma queda durante o ano. Como é que está esse mercado agora? Bom, o ano começou muito desafiador, né? E a gente começou a comparar também com o início de 2022, que foi muito bom. A gente ainda estava com preço de arroba satisfatório e produtor investindo cada vez mais em tecnologia. Mas agora, o segundo semestre, a gente já começa a ter meses com crescimento, meses positivos, né? Então, ainda estamos em queda em relação ao ano passado, quando a gente pega o acumulado do ano, mas a previsão é que a gente zere ou reduza bastante essa queda até dezembro, né? Por que que houve essa queda? O que aconteceu? Tem a ver com o mercado, com o preço de arroba? Tem a ver com o preço de arroba, né? A correlação de venda, né? De volume de suplemento mineral, ela é muito estreita com o preço de arroba. O preço de arroba, infelizmente, né? O produtor, ele é muito imediatista. Então, a arroba sobe, ele investe e quando a arroba cai, ele deixa de investir, né? Ele não faz uma programação de mais longo prazo, né? E isso, ele acaba perdendo produtividade ao longo de todo o seu ciclo. Qual é o risco disso? O risco é que a gente sabe, né? Que a arroba tem os altos e baixos, é o famoso ciclo pecuário. E o risco é que quando a gente tiver os bons preços, o produtor não esteja preparado para aproveitar esse alto do preço da arroba, né? Ele deixou de investir na sua parte de suplementação, então diminuiu os índices de fertilidade, ele vai ter menos bezerros para vender, ou então ele vai estar com os animais atrasados, né? Com menor rendimento, menor ganho de peso. E isso eleva a idade de abate. E isso acaba trazendo mais prejuízo do que se ele tivesse mantido o nível de produtividade. Isso porque o produtor ainda não vê o suplemento como um investimento? Não, acho que o produtor vê o suplemento como um investimento, sim. Ele sabe que isso dá retorno, tanto que a gente percebe que quando a atividade está com preços melhores, ele compra mais, né? Então ele vê isso como um investimento que vai dar retorno, o que ele precisa é ter um planejamento de mais longo prazo, né? Conhecer bem o seu custo de produção e aproveitar esses momentos de baixa de ciclo para melhorar a eficiência, para corrigir algumas coisas dentro da propriedade, para estar com tudo redondo e aproveitar quando a gente chegar no ciclo de alta, que vai chegar em breve. Isso é o que a gente fala de gestão, né? Uma fazenda tem que ser vista como empresa. Exatamente. É uma empresa que produz carne e leite, né? É uma indústria de produção de carne e leite e a gente tem que ter esse planejamento mais longo prazo, até porque a pecuária, ela é uma atividade de ciclo mais longo, né? Então, até a vaca emprenhar, passar todo o período de gestação, parição e esse animal está pronto, a gente está falando aí, num período de 3, 4 anos, né? Desde emprenhar a vaca. Então, é uma atividade de ciclo longo e daí precisa de um gerenciamento mais próximo, né? E mais acurado para que a gente tenha resultado, né? E você falou dele não estar preparado, né? De estar despreparado quando estiver alta. A Europa, né? Os compradores vão continuar com as mesmas exigências, né? Então, ele não vai ter o que entregar. Sem dúvida, né? As exigências que a gente tem hoje, 50% do que a gente exporta de carne vai para a China e a China tem exigência de idade, né? Eles não aceitam animais com mais de 30 meses, né? Então, isso também é muito importante. Agora, com relação, vocês fazem também muitas campanhas. Como é que funciona? Porque eu, quando viajo, eu vejo a diferença da pecuária. Isso tem a ver também com... Porque a gente tem pecuária em século passado e pecuária muito moderna, a gente estava conversando sobre isso. Como é que vocês trabalham nessa questão? Bom, nós trabalhamos muito forte nas campanhas de divulgação, né? Não só através das BRAM, mas através dos nossos associados. Quando a gente pega as equipes técnicas e comerciais dos nossos sócios, são 15 mil pessoas que estão a campo, abrindo porteira todos os dias, fazendo um trabalho de extensão rural e levando informação para o produtor, mostrando o que já é comprovado e sabido, o excelente custo-benefício que a gente tem da suplementação mineral. São esperadas 400 pessoas. Isso mostra também a importância da troca de experiência, a troca de informação. O produtor está interessado no tema, né? Muito interessado no tema, né? O nosso simpósio, casa cheia. Nós estamos... Uma semana atrás, nós encerramos as inscrições, porque não cabe mais do que 400 pessoas, mas a gente vai estar aqui, mais de 80% do mercado de suplementação mineral dentro dessa sala, hoje e amanhã discutindo temas importantes e relevantes para o setor. Obrigada pela participação, ótimo simpósio. Fábio, eu volto com você. É isso, Renata, é um assunto importante, né? A pecuária é sustentável no país. Infelizmente, as inscrições já estão encerradas, mas vale o pecuarista que não está nessa lista acompanhar tudo o que acontece neste simpósio. Muito obrigado pelas informações, Renata. Bom trabalho e um ótimo dia.